Oi, Ezequen Brasil. Meu nome é Leonardo Dib, eu sou VP B2B da Ezequen FPM e eu sou NCST GE. E aí, vindo falar um pouquinho com vocês sobre o Mirim 2 dentro de GE. E aí hoje, quando a gente olha para o nosso Consumer Flow, a gente vê que ele deu uma variadinha, mas isso tudo foi feito para melhorar o modo de abordagem, melhorar o modo de segmento e seleção dentro do funil dos nossos parceiros. Então, o processo de Mirim 2 é uma das partes mais importantes para o realmente fechamento de contratos. E aí, dentro do processo de Mirim 2, eu superei quatro pontinhas que eu, pessoalmente, acho muito importante que a gente passe para que a gente possa realmente ter um open no final do dia. Então, reconhecimento do problema, alinhamento de solução, alinhamento de expectativa e DDS de assinatura. E aí, dentro do reconhecimento, e aí principalmente do problema, quando a gente faz na Mirim 1, a gente faz nessa Mirim para entender esse problema, e como vocês já viram no vídeo. Mas que para essa Mirim, você já tem que trazer o reconhecimento desse problema pronto. Você já tem que ter entendido o problema deles e trazer... Eu entendi que você, naquele momento, me disse A, eu trouxe a solução para A, que aí já se vincula muito com o segundo ponto. Então, trazer essa solução com o intercâmbio da ESEC, eu falo para eles... Eu entendi que esse é o problema A, ok. Eu trouxe a solução que é B, e esse B, ele requer um intercâmbio da ESEC. Isso faz com que a gente tenha um posicionamento mais profissional, porque a gente está estudando algo para eles mais específico, mais personalizado. E, além de tudo, também faz com que eles acreditem mais na gente. Porque eles vão olhar e vão ver um perfil de maturidade, e vão entender que a gente realmente está ali para fazer algo por eles. Porque aquilo faz sentido só na realidade deles. Então, são alguns pontos de reconhecer quais são os problemas deles, e como a gente pode corrigir com um EP. E, no segundo ponto, é solucioná-los. Então, apresentar os pontos que garantem que os EPs são as opções certas para a startup. E entender também quais pontos a startup tem sobre receber ou não um EP que já tem sido passado, para que ali, naquele momento, eles já saibam que um EP vai ser a solução para aquilo. E aí, expectativas. Então, alinhamentos e expectativas. Sentar com eles quais são os próximos fatos do processo. Vocês têm que saber que as startups, ao longo do tempo, e até onde a experiência da startup, para onde eles têm que seguir. Então, a partir de agora, beleza, a gente está fazendo essa mira em dois. Eu entendo que você tem que ter um problema, eu consigo solucionar ele, mas essa experiência, a partir de agora, vai começar em tal data. Antes disso, a gente vai ficar te nutrindo, para que você não esqueça quem a gente é, para que você não perca essa vontade de receber o intercambista, mas que o seu papel dentro desse intercambista vai até aqui, e o meu papel dentro desse intercambista vai até aqui. E aí, alinhar muito bem isso, porque esses são os principais pontos que fazem com que a experiência deles não seja muito boa. Alinhamentos e expectativas. Porque eles esperam muita coisa da gente, ou esperam coisas que a gente não pode fornecer, e aí isso faz com que a experiência deles não seja a melhor de todos. E aí, faz com que, às vezes, eles virem detractors. Isso não é algo muito bom para nós. Mas, a principal parte dentro de todas elas é, dentro dessa MIRIN 2, ou sair, ou já dentro da MIRIN 2, ter essa DDL de assinatura. Ou você assina o contrato aqui na MIRIN 2, ou você tem até tal dia para assinar esse contrato. Por quê? A MIRIN 2, ela é uma MIRIN muito mais decisiva, de que estamos aqui, o ponto é esse, e como a gente vai corrigir? Na MIRIN 2, você já sabe quais são os parceiros que vão ou não fechar com você. Porque na MIRIN 1, você entendeu o problema deles, e você já tem como reconhecer que um intercâmbio de exército pode ou não sanar aquele problema. Então, nessa MIRIN 2, é muito o ponto de assinar o contrato, e como vamos passar dali para frente esse problema, para que o nosso intercambista venha realmente solucioná-lo. Então, parte mais importante de DDL de assinatura do contrato. marechale do contrato, Obrigado.